Olá, muito bom dia pra você. Uma mulher foi atacada por um cachorro na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, e por pouco o filho dela, de três anos, não foi também alvo do Rottweiler. O Murilo Badesa tem essas informações pra gente. Bom dia pra você, Murilo. Como é que isso aconteceu? Oi, Bruna. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha, um susto muito grande pra essa família. A gente vai entender como aconteceu tudo isso aqui na esquina da Franco da Rocha com a Barão de Mauá, a partir das imagens de câmeras de segurança que flagraram todo o momento desse ataque. Vamos conferir, por favor? Dá pra ver o momento em que um carro branco segue aqui pela rua Barão de Mauá e quando ele se aproxima da faixa de pedestres, na esquina, o cachorro Rottweiler, que tá dentro do carro, pula com o carro ainda em movimento e vai pra cima dessa mulher que, além de estar com um filho pequeno de três anos, tá também com um cachorrinho e o marido. As imagens mostram o desespero de todo mundo na hora. O pai pega a criança no colo ali naquele instinto de proteger. Ela também põe o cachorro pra cima, mas mesmo assim o Rottweiler avança. Eles então correm aqui na Franco da Rocha, sentido pra praça que tem aqui, e a situação só acaba quando o dono do cachorro desce do carro e vai lá controlar os ânimos desse animal. Ela ficou ferida durante esse ataque, não com gravidade, mas chegou a sofrer arranhões. Além do ferimento, fica o susto, né? Imagina você tá numa esquina, isso foi por volta das oito da noite, passeando com o seu cachorro, com o seu filho, e do nada vem um cachorro latindo, bravo, pra cima de você. A gente entrou em contato com essa mulher, a Glaucia, e ela gravou um vídeo falando sobre esse momento, sobre esse susto. Vamos conferir. Estava vindo um carro, no carro tinha no banco de trás um Rottweiler, o vidro estava semiaberto, o cachorro, quando viu meu cachorrinho, começou a ficar muito nervoso, latir. Nisso ele foi muito rápido e pulou o vidro do carro. Eu consegui colocar meu cachorro no colo, virei de costas, e o cachorro realmente veio avançar e acabou me ferindo nas costas. Eu comecei a gritar muito, tinha algumas pessoas na rua e eles ajudaram a gente. O dono também se prontificou, mas mesmo assim eu deixo de alerta. Tomem muito cuidado. Quem tem esses cachorros de porte grande, por favor, respeitem as pessoas. Façam ao máximo para que esse tipo de acidente não aconteça, porque poderia ter sido muito mais grave. Poderia ter machucado muito mais o meu cachorro, me machucado e também atacado o meu filho. Ainda bem que todo mundo agiu rápido. Como a própria Glaucia disse no vídeo, o dono do cachorro ajudou no momento, desceu do carro, se prontificou em ajudar com a situação toda. A gente tentou entrar em contato com ele, mas ainda não conseguimos esse contato com o dono do cachorro. Bruna, é importante a gente lembrar o que diz o Código Brasileiro de Trânsito em relação ao transporte de animais em carros. Não pode ficar com o animal no colo do condutor, no colo do motorista e nem com a cabeça para fora, com o corpo para fora. Isso é proibido de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito e, além de dar multa em dinheiro, pode dar também a perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O recomendado por especialistas na área é andar sempre com o animal preso dentro do carro e, para isso, existem aquelas cadeiras de transporte em que você prende a cadeirinha no banco, como uma cadeirinha de bebê conforto mesmo, parecido. Você prende a cadeira no banco e prende o animal, porque aí, dessa forma, ele não atrapalha o motorista e nem fica com o corpo para fora da janela, com a cabeça para fora da janela. Um susto grande para essa família, ainda bem que terminou tudo bem, apesar do ferimento nas costas dela, mas as imagens são impressionantes. Pois é, Murilo, é realmente um susto a gente acompanhando daqui também, vendo essa imagem e é bom você ter reforçado sobre o Código de Segurança, o que diz o Código do Trânsito para que o animal realmente não fique com a cabeça para fora, porque é aí que pode acontecer esse tipo de acidente, como a gente viu ali. Bom, que o dono agiu rápido, foram ali ferimentos leves, mas poderia ter sido evitado. Obrigada, Murilo, pelas informações. A gente também vai acompanhando esse caso.